Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta quinta-feira dia 27 de outubro de 2022 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira Beleza? A gente começa lá pela Liga Europa Fase de grupos Jogo entre Fenerbahce da Turquia contra Rennes da França O jogo rola em 45 da tarde Bom galera, tudo indica que aqui a melhor opção é o mercado de gols Porque vejam só a situação das duas equipes Tanto Fenerbahce e também o time do Rennes Estão jogando um fino da bola O Fenerbahce vem de 5 vitórias consecutivas E o time do Rennes da mesma forma Beleza? E na classificação do grupo B O Fenerbahce é o primeiro colocado com 10 pontos E o time do Rennes é o segundo colocado também com 10 pontos Beleza? A única diferença é que o time do Fenerbahce Tem um saldo de gol melhor do que o time do Rennes Sem muita discussão galera A melhor opção aqui vai ser jogo de ambas equipes marca Beleza? Nesse exato momento está pagando ali 1.70 E outra boa opção Dupla chance a favor do time do Fenerbahce Pagando ali 1.44 Já que o time do Fenerbahce Joga em casa e conta com o apoio dos seus torcedores E um possível placar exato 3x1 para o Fenerbahce Beleza? Pulamos agora para Lásio da Itália Contra Mid-Gilande da Danamarca O jogo rola em 45 da tarde Bom galera, aqui não tem muito o que conversar não O time da Lásio muito melhor tecnicamente Joga em casa, conta com o apoio da torcida Eu não vou nem citar os jogadores que tem o time da Lásio Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E a melhor opção aqui sem sombra de dúvidas É a vitória da Lásio Pagando ali 1.55 Outra boa opção, caso estiver com medo aí de um resultado negativo É jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali 1.66 E um possível placar exato para o confronto 4x1 para o time da Lásio Beleza? Pulamos agora para a Liga da Conferência Europeia Jogo entre Vila Real da Espanha Contra o apoio do Berchevar Do Israel O jogo rola em 45 da tarde Bom galera, aqui não tem muito o que conversar não O time do Vila Real Não dá para comparar com o time do apoio do Berchevar Com todo o respeito Apesar que o time do apoio do Berchevar Até está jogando bem ultimamente Beleza? Só que o Vila Real é muito acima tecnicamente Está certo que ele já está classificado Para os mata-mata Beleza? Mas acredito muito que ele deve vencer Esse time do apoio do Berchevar Porque de fato é muito fraco Tecnicamente Então por conta disso A melhor opção É vitória do Vila Real Pagando ali 1.40 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.65 Beleza? E um possível placarizado Para o confronto 3 a 0 Para o Vila Real Beleza? Pulamos agora para Liga Europa Fase de grupos Os jogos aí que vão rolar Um pouco mais tarde Confronto entre Homonha Do Chipre Contra Real Sociedade Da Espanha O jogo rola às 4 horas Da tarde Bom galera Temos uma Real Sociedade Com favoritismo Muito grande Porque vejam só Vai pegar o saco de pancadas Do grupo E Que é o time do Homonha E está certo que O time da Real Sociedade Já conseguiu a sua vaga Beleza? Para os mata-mata Beleza? Joga somente para estar cumprindo Tabela Só que o elenco da Real Sociedade Galera é muito acima Tecnicamente E vejam só A situação do time do Homonha 5 jogos 5 derrotas consecutivas Então Eu não vejo uma melhor opção Aqui nesse confronto A não ser a vitória da Real Sociedade Pagando ali 1.50 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1.89 E o possível placarizado Para o confronto Vai ser 3 a 1 Para a Real Sociedade Beleza? Pulamos agora Para a Liga da Conferência Europeia O jogo aí que vai rolar um pouco mais tarde Confronto Entre West Ham Da Inglaterra Contra Silkeborg Da Dinamarca O jogo rola Às 4 horas Da tarde Bom família Temos um West Ham Bem favorito Um time que está jogando Fino da bola Como vocês observam O time vem de 3 vitórias Um empate E apenas uma derrota Vai pegar o Silkeborg Que não está jogando mal Porém O time do West Ham Tem o melhor time E também Jogue em casa Conta com o apoio Dos seus torcedores Na classificação Do grupo B O time do West Ham É o primeiro colocado Com 12 pontos Já o time do Silkeborg É o segundo colocado Com 6 pontos A melhor opção aqui Sem muita enrolação É a vitória do West Ham Pagando 1.40 A opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Pagando 1.66 E um possível placar exato 3 a 0 Para o time do West Ham Beleza Pulamos agora Para o Brasileirão Série A Jogo entre Fortaleza Contra Coritiba O jogo rola Às 7 horas Da noite Bom galera Temos um Fortaleza Favorito Um time que briga Por vaga Na Libertadores O time é o décimo Colocado Com 45 pontos Já o time do Coritiba Ele briga Para permanecer Na Série A O time briga Na parte baixa Da tabela Eu vejo o Fortaleza Vencer desse confronto Porque além de o time Estar jogando bem melhor O time vem de 3 vitórias E 2 empates O Coritiba Jogando fora de casa Olhem só a situação Vem a mais de 10 jogos Que não sabem O que é vencer um jogo Fora de casa Então eu não vejo Uma melhor opção A não ser o time do Fortaleza Para vencer jogando casa Pagando ali 1.53 Outra boa opção É jogo de ambas A equipe marca Pagando bem Pagando 2.10 Já que o time do Fortaleza Briga por vaga Na Libertadores E o Coritiba Está brigando ali Para se distanciar Da zona do rebaixamento O que pode tornar Um jogo ótimo Para o mercado de gols E um possível placar exato 2x1 Para o Fortaleza Beleza Pulamos agora Para São Paulo Contra Atlético Goianiense O jogo rola também Às 7 horas Da noite Bom galera Temos um São Paulo Favorito Um jogo muito importante Para o time do São Paulo O time está ocupando A oitava colocação Se ele vencer Ele entra ali No G7 Onde garante vaga Para a pré-Libertadores Beleza O time do São Paulo Está brigando ali Por vaga na Libertadores O Atlético Goianiense Briga na parte de baixo Da tabela O time é o 17º colocado Precisa muito vencer Para tentar sair Da zona do rebaixamento Só que o São Paulo Joga em casa Conta com o apoio Da torcida Beleza E está certo Que o Atlético Goianiense Está jogando muito bem Como vocês observam Só que ele vai atuar Fora de casa E o São Paulo Necessita muito Dessa vitória Beleza E está muito pressionado O time do São Paulo Então eu vou de melhor opção Neste confronto Vitória do São Paulo O time joga em casa Conta com o apoio da torcida E tem um melhor time também Está pagando 0,53 A vitória do São Paulo E outra boa opção também É jogo de ambas A equipe marca Pagando 0,95 É um jogo ótimo Para o mercado de gols Também galera Porque o São Paulo Precisa muito vencer Para tentar ali Entrar no G7 E o time do Atlético Goianiense Precisa muito da vitória Para sair da zona Do rebaixamento Então caso não tiver Confiante na vitória do São Paulo Você pode pegar Ambas a equipe marca Pagando ali 1,95 E um possível placar exato 2x1 Para o time do São Paulo Beleza Pulamos agora Para o Paraguai Primeira divisão Encerramento Jogo entre Serro Portenho Contra General Cabalheiro O jogo rola oito horas Da noite O Serro Portenho Galera Vem de três vitórias Um empate e uma derrota O General Cabalheiro Vem de duas derrotas Duas vitórias e um empate Porém na classificação O momento do Serro Portenho É bem melhor O time é o terceiro colocado Está na briga pelo título Da competição Já o time do General Cabalheiro É apenas o sétimo Colocado A melhor opção Para este confronto Galera É a vitória Do time do Serro Porque Para quem não sabe O time do Serro É considerado O melhor time Lá do Paraguai Se juntando lá Com o Olímpia Com o Libertade Beleza E esse time do General Cabalheiro Entre Penharol Até porque É um time bem melhor Para o Penharol Para o Penharol Beleza Para finalizar agora Lá no Brasileirão Série B O jogo entre Vasco Contra Sampaio Correia O jogo rola Às 9h45 da noite O Vasco Galera Vem embalado O time vem de dois empates E três vitórias O Sampaio Correia Vem além de três vitórias Um empate E apenas uma derrota Só que jogando fora de casa O time do Sampaio Correia Não tem um bom desempenho Como vocês observam O time joga muito mal Jogando fora de casa Na classificação O time do Vasco Está com sua vaga Encaminhada Para a Série A Do ano que vem O Vasco é o terceiro colocado Com 59 pontos O Sampaio Correia Não tem mais chance de nada O time é apenas O oitavo colocado O Vasco Galera Jogando lá no São Januário É um time muito forte Cinco jogos em casa São quatro vitórias E um empate E o Vasco é bem melhor Tecnicamente A torcida Com certeza Deve comparecer Em peso Para apoiar o time Já que o time Está aí Com sua vaga Bem encaminhada Para a Série A Do ano que vem E a melhor opção Do confronto Sem sombra de dúvidas É a vitória Do time do Vasco Pagando ali 1.54 Outra boa opção Jogo acima De 2 gols e meio Pagando 2.13 Uma ótima opção também E um possível Placar exato 3 a 0 Para o time do Vasco Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu só Lancionei para vocês A primeira Lá pelo Brasileirão Série A O time do Havaí Para surpreender O time do Cuiabá Pagando 5.25 Uma ótima zebra Já que as duas equipes Não se encontram Em bons momentos O time do Cuiabá Vem de 5 jogos Que não ganha E o Havaí Da mesma forma E os dois times Brigam pela parte Debaixo da tabela O time do Cuiabá Está brigando ali Na parte de baixo Da tabela O Havaí Da mesma forma E por que não O time do Havaí Já que ele é a zebra Do confronto Ele não conseguir Surpreender fora Pagando 5.25 Beleza Uma ótima zebra Próxima zebra Lá pela Liga Europa Fase de grupos O time do Braga Do Portugal Para surpreender O time do União Berlim Da Alemanha Pagando 4.50 Uma ótima zebra Já que o time do Braga Tem jogado bem ultimamente Como vocês observam E por que não Ele não surpreender Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra Lá pela Liga da Conferência Europeia O time do Partizan Se eu não estou enganado Ele é da Sérvia Beleza Para surpreender O time do Nice Da França Pagando ali 5 Uma ótima zebra Já que o time do Partizan Está jogando muito bem Não é à toa Que ele vem de 4 vitórias Em 1 empate Beleza E já que ele é a zebra Do confronto Ele pode se surpreender Pagando 5 Beleza Próxima zebra É o time dos Algires Da Lituânia Para surpreender O Basel Da Suíça Pagando 7.50 Uma ótima zebra Já que o time dos Algires Ele tem jogado bem Vem de 5 jogos Que não perde E por que não Ele não conseguir surpreender Fora pagando 7.50 Beleza Próxima zebra É o time do RFS Para surpreender O time do Yards Se eu não estou enganado Esse time do Yards É lá da Escócia Beleza Já o time do RFS Ele é lá da Letônia Beleza E são dois times Que não tem passado confiança Como vocês podem estar observando Aí dois times Que estão assulando bastante Por que não o time do RFS Não surpreender Pagando ali 5 Beleza Uma ótima zebra O time zebra É o time do Pionic Da Armênia Para surpreender O time do Eslovão Bratislava Lá da Eslováquia Beleza Uma ótima zebra Galera Já que o time do Pionic Ele não tem jogado tão mal O time vem de duas vitórias consecutivas Na classificação O grupo está todo embolado Como vocês observam E por que não o time do Pionic Não conseguir surpreender fora Pagando 7.50 Beleza Uma ótima zebra E um aviso muito importante Família Não vão investir alto nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí o time do Vilha Real Para vencer casa Paga no ponto 42 E o time da Lazio Para vencer casa Paga no ponto 58 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí o time da Real Sociedade Para vencer fora Paga no ponto 52 E o time do Westinham Para vencer casa Paga no ponto 42 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E é isso